Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Muitirão Cidade Limpa conclui força-tarefa no Shopping Park com quase 40 mil criadouros do Aedes eliminados. Uberlândia supera 20 capitais brasileiras e é a segunda de Minas em ranking de cidades sustentáveis. E ainda, Crass Shopping Park terá roda de conversa sobre combate à dengue. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O trabalho empenhado pela Prefeitura de Uberlândia no bairro Shopping Park por meio do mutirão Cidade Limpa foi finalizado ontem. Ao longo dos últimos 11 dias, a Força-Tarefa executou ações para reduzir os focos do mosquito transmissor da dengue com serviços diversos. Quase 2 mil toneladas de resíduos e materiais foram recolhidas. Entre criadouros e focos de larvas, foram eliminados mais de 38 mil locais que favoreciam a proliferação para o mosquito Aedes aegypti. As Secretarias Municipais de Serviços Urbanos, Obras, Saúde, Trânsito e Transportes e o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, realizaram, entre outros trabalhos, capina, roçagem, utilização do fumacê, hidrojateamento de vias, catatreco, coleta de lixo, entulhos e recicláveis, além de visitas de agentes de endemias. Durante o atendimento desta etapa do mutirão Cidade Limpa, os agentes de endemias historiaram 10.050 imóveis. O Serviço de Limpeza e Manutenção na região do Shopping Park ainda atendeu uma área de 458,5 mil metros quadrados, com roçagens feitas em 246 lotes. O mutirão Cidade Limpa continua e no próximo sábado, dia 29, chega à região do bairro Morumbi. Uberlândia supera 20 capitais brasileiras e é a segunda de Minas em ranking de cidades sustentáveis. As políticas públicas da Prefeitura de Uberlândia voltadas ao bem-estar e qualidade de vida da população, colocaram a cidade em destaque e como referência no país novamente. Uberlândia aparece à frente de 20 capitais brasileiras no ranking de cidades sustentáveis, divulgado neste mês pela consultoria Bright Cities, e está na segunda posição de Minas Gerais na classificação de 2023. O segundo maior município do estado também ganha destaque ao se posicionar entre as 15 cidades brasileiras mais sustentáveis, com população acima dos 500 mil habitantes. O desempenho berlandense na avaliação colocou o município à frente de importantes capitais brasileiras, como Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. O ranking de cidades sustentáveis avalia somente municípios com população superior a 100 mil habitantes, totalizando 326 cidades do país. Ao todo foram considerados 40 indicadores, que avaliam itens como infraestrutura, educação, saúde, saneamento básico, meio ambiente, cultura, inovação e economia. Uberlândia, destaque nacional! Roda de conversa sobre combate à dengue acontece nesta quinta, no Cras Shopping Park. Como parte da programação do mutirão Cidade Limpa no Shopping Park, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizará amanhã, quinta-feira, uma roda de conversa no Centro de Referência de Assistência Social, o Cras do bairro. A iniciativa também contemplará a discussão sobre o aplicativo Salve Maria, que contribui com denúncias e a redução da violência contra a mulher. O encontro será a uma e meia da tarde. O Cras Shopping Park está localizado na rua Juvenilha Mota Leite, número 700, no bairro Shopping Park. E agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o giro de notícias. Conta do BMAI sem corre, agora tem o Pix do BMAI. Você paga sua conta do jeito mais simples e prático, dá baixa na hora e evita demoras e cortes. O Pix do BMAI já está nas segundas vias que você acessa pelo portal ou zap da prefeitura. Ah, e em breve nas próximas contas na sua casa. Pix do BMAI. Piscou? Paguei. Tem agilidade? Tem BMAI. De volta com a programação da Rádio Nossa Cidade e a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN informa que nesta quarta-feira disponibilizará linhas especiais do transporte coletivo para atender ao público que irá ao estádio municipal Parque do Sabiá assistir a partida entre Tombense e Palmeiras, válida pela Copa do Brasil. Quem for ao jogo poderá usufruir das linhas especiais S906, S907 e S908 com embarque e desembarque na plataforma E no Terminal Central a partir das 5h35 da tarde. A linha regular do Sistema Integrado de Transporte, o CIT, A114 Tibere Terminal Central, atenderá ao evento com veículos operando normalmente. Para acompanhar os horários e linhas do CIT de Uberlândia, acesse a página sobre o setor no portal da Prefeitura de Uberlândia ou baixe o aplicativo Udbus, disponível nas plataformas Android e iOS. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DMAI, realiza leilão público online na modalidade Maior Lance por Lote. Os lances virtuais já podem ser feitos pelo site. No próximo dia 5 de maio, às 10 da manhã, ocorrerá a abertura da sessão com encerramento randômico, conforme as normas do site. A visitação dos lotes também já está aberta e ocorre até o dia 4 de maio, mediante agendamento. Ao todo, serão 25 lotes compostos de sucatas de ferro, móveis, motobombas, motores, equipamentos de laboratório, veículos, entre outros. Conforme o edital, o valor estimado para arrecadação com o leilão é de 453 mil reais. O edital do leilão foi publicado no início do mês e, inclusive, pode ser conferido na edição de 4 de abril do Diário Oficial do Município. O leilão é uma forma de autarquia, dará utilidade a bens que não atendem mais às necessidades do DEMAI. Serão entregues nesta sexta-feira os kits dos 650 inscritos na Corrida do Trabalhador, evento promovido pela Futel. A retirada do kit do atleta com camiseta, número de peito e chip deve ser feita no Espaço Saúde do Parque do Sabiá, das 7 da manhã até as 6 da tarde, mediante apresentação de documento de identidade. A prova acontece na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, também no Parque do Sabiá, com percurso de 5 quilômetros e largada às 8 da manhã. Os cinco primeiros colocados nas categorias geral masculino e geral feminino receberão troféus, enquanto os três primeiros colocados de cada faixa etária serão premiados com medalhas. Além disso, todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Responsável pela edição Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.